Olá, no Boletim Coaching de hoje, Alexandre Scott vai contar o segredo pra gente ir bem naqueles testes que as empresas adoram aplicar, né Alexandre? Exatamente isso, Thelma. Hoje cada vez mais o mercado está mais exigente, as empresas vão buscar os melhores candidatos dentro de uma infinidade de mão de obra e o que eu sugiro é que as pessoas realmente se especializem cada vez mais, estudem. Principalmente a parte intelectual, a parte de raciocínio lógico, a parte de dinâmicas de grupo. Essa parte onde a pessoa tem que realmente ser extremamente coerente com o que ela faz na hora que sai da cabeça dela e vai pro papel. Porque ela tem que ter muita calma e o segredo é ela treinar antes. Hoje a internet está aí pra ajudar a gente, pra ensinar a gente. Como eu descubro no meio da internet que teste, estudar, como estudar, como eu faço pra estudar isso? A internet tem uma infinidade de caminhos, né? É interessante que esse candidato ele vai buscar especificamente por nomes os testes que ele já estudou e sabe que vai cair nessa empresa. Quanto mais ele buscar estudar, mesmo que ele estude coisas que ele não tenha certeza, ele vai ter diferença no mercado, pode ter certeza disso. Legal, muito obrigada.